Corre em terceiro, a Tropomari não sai do lugar e a Desejada Win tomou a ponta Livrou um corpo inteiro, um de luz vantagem, vai avançando Inhati por fora Tomou a segunda na ponta, Desejada Win Inhati segundo, Desejada Neto em terceiro Cruza uma faixa final, primeiro para Desejada Win Segundo para Inhati, depois Desejada Neto, Flama Impa, Nath, Ruth, Lady Madonna Cereja Doce, novamente Porti Lolita da Serra e por último Tropomari, o resultado do sexto páreo Que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gava Não são muitas vezes